Muito boa tarde, torcedor do Dragão, vamos iniciar aqui a entrevista coletiva, bom dia torcedor do Dragão, vamos iniciar a entrevista coletiva aqui com o Luiz Felipe e também com o Pedro Henrique, zagueiros do Atlético, começando com o Pedro Henrique. Valeu, Álvaro, é o costume, geralmente o Atlético sempre treina à tarde. O Pedrão, o Atlético precisa se reabilitar, depois de tudo que aconteceu no Serra, e como é que está o clima entre vocês aí para esse jogo diante do Botafogo? Bom dia. Bom dia, o clima está ótimo, apesar dessa circunstância que aconteceu no jogo aí do Flamengo, mas o clube tomou as providências, está tomando, e a gente está tranquilo em fazer um bom jogo lá contra o Botafogo, a gente sabe que é difícil, mas o campeonato em si é muito difícil, mas estamos preparados para fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Bom, Pedro, eu me lembro da estreia, você começou como titular, voltou, assim como o Luiz Felipe também para brigar pela posição, considero vocês titulares também, como é que foi para você lidar com aquela lesão no começo, a gente atrapalhou um pouco, e agora já no Campeonato Brasileiro, voltar a ter uma real oportunidade de jogar? Bom dia. Bom dia. Não foi fácil, no primeiro jogo aconteceu, infelizmente, no intervalo ali, senti uma dor no adutor, mas busquei trabalhar, tratar e sempre buscar plantar, porque cada dia que passa a gente fazer o nosso melhor, uma hora ou outra a gente vai ter uma oportunidade, e apareceu agora contra o Botafogo, poder corresponder à expectativa de todos aí e fazer um grande jogo. Bom dia, Pedro. sabe a leitura um do outro, penso que vai favorecer muito para essa partida que vai ser de extrema importância. Bom dia, Pedro. A gente está ao vivo agora aqui no nosso área. Eu queria te perguntar sobre o jogo em específico, porque você já vem treinando um bom tempo, começou a temporada no primeiro jogo de fato como titular, volta a jogar agora contra o Flamengo e tem um Botafogo fora de casa, depois de tudo que aconteceu nesse último fim de semana. Como é que você vê esse desafio? Como é que você vê também, se você já vê uma certa necessidade também do atlético já começar a fazer os seus primeiros pontos da competição? Vejo como uma oportunidade boa. Igual eu falei anteriormente, é um jogo difícil. A gente precisa começar a pontuar, e acredito que nesse jogo a gente vai começar. E continuar com o trabalho, não mudar nada, que a gente tem uma identidade de jogo. É difícil até na vida o ser humano ter uma identidade, e também no futebol, no trabalho. E a gente encontrou essa identidade, é continuar com ela, não mudar nada que a gente fez no Goiano, nada que fez contra o jogo do Flamengo, que tenho certeza que a gente vai colher bons frutos nesse brasileiro. Obrigado. O pessoal vai ajeitar aqui as câmeras para poder a gente falar com o Luiz Felipe. Luiz, é claro que a gente vai te perguntar sobre o jogo, mas eu queria te perguntar sobre um lance bem específico nesse último jogo, que foi aquele pênalti. É um pênalti pouco comum que a gente vê sendo marcado aqui no futebol brasileiro. Eu queria te perguntar sobre aquele lance em específico, o que passou na sua cabeça, se também você já imaginava um contato, se você já esperava, e se é um tipo de pênalti que também você entende que pode começar a ser marcado mais vezes esse tipo de contato, que geralmente não é marcado pela arbitragem. Bom, então, eu não esperava o contato, na verdade ali eu fui para tentar retardar a jogada, o goleiro deles, na hora que eu vi que ele saiu rápido, eu fiz uma leitura que eu achei que ele ia jogar a bola rápida e o time deles ia sair no contra-ataque, e a gente já estava com um a menos, então o meu intuito ali foi de repente atrasar um pouco esse lançamento dele, e de repente só senti uma trombada, um empurrão forte, e aí acabei indo ao chão, não esperava realmente, e não sou um jogador de cavar, até porque não é o meu instinto, não sou um cara que fica cavando falta, e automaticamente fui ao chão e nem vi que foi pênalti, na verdade, depois que o Baralhas que me falou, que acabou sendo pênalti, e claro, acredito que se for um lance sem bola, e foi intencional, acredito que pode sim ser marcado esse pênalti, e que sirva de lição até para nós, como zagueiro, ficar atento aí que a arbitragem pode estar começando a dar esses pênaltis aí. E caberia até um vermelhinho, né, Luiz, que você foi agredido, teve muita gente dentro dos lances polêmicos que falou sobre isso. Eu quero te perguntar já sobre esse jogo do Botafogo, porque estreou o treinador português, perdeu na Libertadores, perdeu na estreia no Brasileiro, e eles estão colocando tudo nesse jogo para reabilitar, para o Botafogo ter outro rumo. Como é que o atleta deve se comportar nesse jogo com esse detalhe do adversário estar com problemas também? Cara, eu acho que a gente tem que se comportar da mesma maneira que a gente se comportou para o jogo do Flamengo, né? A gente se comprometeu a encarar como 38 rodadas aí, como as finais, para nós, né? E esse jogo não vai ser diferente, né? A gente sabe que está tendo uma pressão do lado deles, mas para nós também é uma pressão, a gente precisa pontuar, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? É um jogo na casa do adversário, né? A gente viu aqui o Flamengo com o elenco qualificado que tem, com um a mais, foi difícil ganhar da gente na nossa casa, né? Então, assim, jogar fora é difícil o Campeonato Brasileiro, e a gente tem que encarar como uma final, cara, independente de qual é a motivação deles, o que eles estão pensando, a gente, como o Pedrão falou, tem que ter a convicção no nosso trabalho, na nossa identidade, e ir lá e encarar como uma final que eu tenho certeza de que a gente pode fazer um grande jogo lá. Ô, Luiz, e agora, ano passado você chegou, né? Subiu, pegou a camisa, como se diz, jogou, né? Virou titular, ajudou no acesso, voltou agora e volta a jogar uma Série A. De repente, faça um resumo das tuas participações da Série A, pelo Santos ou por outra equipe, e o que significa voltar a jogar a Série A. Bom dia. Bom dia. Cara, muito feliz, né? Como você frisou bem, voltei o ano passado, vim para cá o ano passado, fui muito feliz, acabei retornando para cá. E, cara, é uma felicidade grande voltar a estar jogando uma Série A, pelo Atlético ainda, que eu tenho um carinho muito especial. E, cara, espero que a gente possa corresponder à altura, né? Acho que as expectativas em cima da gente, não só em cima de mim, do Pedrão, mas do elenco todo, como foi montado, a expectativa é grande. Então, a gente espera corresponder à altura dessa expectativa que está entre nós. Bom dia, Luiz, até que ponto tudo que aconteceu, todas as polêmicas que aconteceram no jogo contra o Flamengo mexeram com vocês? E como vocês vêm trabalhando essa questão até para o próximo jogo contra o Botafogo, que é fora de casa? Ah, cara, as polêmicas, elas sempre vão existir, eu acredito. É difícil você evitar polêmica, né? E, cara, eu até estava conversando com o pessoal, porque eu falei que não foi só no jogo do Atlético, né? Teve outros jogos que teve polêmica, lances duvidosos, enfim. E, infelizmente, vai acontecer. A gente é ser humano, os árbitros estão ali também, eles não querem errar, eu acredito que isso pode acontecer, então, a gente tem que ter tranquilidade, né? A gente tem que estar concentrado para caso isso aconteça, como foi no jogo do Flamengo. Aconteceu, nos atrapalhou, nos desestabilizou, mas a gente foi lá, correu atrás, tivemos a chance de virar com o pênalti, fizemos um gol, ainda com baralhas, né? Poderíamos ter saído com a vitória. Então, assim, eu acredito que a gente, o nosso mental foi muito forte. E é usar isso para o decorrer do campeonato, porque os erros, eu acredito que eles vão continuar acontecendo, e isso é inevitável. Luiz, muito se fala da zaga atleticana, que se tem dois jovens titulares e dois reservas mais experientes. E é justamente essa dupla de zaga que a gente vai ver em ação contra o Botafogo. O que muda de Alex e Adriano para Luiz Felipe e Pedro Henrique? Cara, eu acho que muda as características, né? Acho que cada atleta tem o seu perfil, tem a sua característica, mas o professor Jair, ele sempre procura trabalhar todo mundo da mesma maneira, né? Então, assim, os comportamentos que a gente vai fazer no jogo são os mesmos que o Alex e o Adriano vêm fazendo. A gente vai procurar fazer aquilo que a gente trabalhou na semana, que a gente trabalhou durante esses três meses, né? E muda só as características mesmo, de repente, a questão de a gente ter um pouco mais de experiência, algum lance ou outro, né? Mas os comportamentos vão ser iguais. A gente vem trabalhando todo mundo da mesma maneira, então, acredito que vai mudar muita pouca coisa. Pedro, eu queria ver uma outra situação com você, assim, voltando a 2014, infelizmente, o que aconteceu com o Lino, e eu fiz uma matéria com ele, falei com ele na quarta-feira, e ele falou assim, que ele te elogiou muito, ele falou que sempre viu você como um grande zagueiro, e ele falou que foi muito difícil ganhar aquela bola do alto de você, né? Vocês subiram juntos naquele instante de um jogo, assim, decisivo, e, assim, todas as vezes que eu falava com ele, ele sempre elogiava você. Como é que você viu o que ocorreu de repente, assim, a perda de um colega, quer dizer, ele não é mais jogador, mas, assim, foi um colega de profissão, uma pessoa com quem você jogou, que jogou aqui na tua posição, falou aí, lembra, o Pedro joga na minha posição, né? É um baita zagueiro. Como é que foi para você, acho, do domingo, quando você recebeu a notícia? Nossa, foi muito triste. Eu tenho o hábito de acordar e fazer oração, e, nesse dia, eu não fiz e peguei o celular. E a primeira coisa que eu abri o celular, estava no Instagram, a postagem, vindo pelo do Robson, o fisioterapeuta, aí eu vi luto, assim, eu achei meio estranho, e aí eu fui ver os comentários, e, infelizmente, era a notícia do Lino. Pegou muita surpresa, até no sábado, que fez 10 anos dessa conquista do Atlético, o pessoal comemorando, se eu não me engano, acho que ele ia fazer, ia ter uma homenagem no jogo de domingo, e foi um baque muito grande, porque, como você falou, um colega de trabalho, que, no caso, perde a vida, assim, tão novo, com 39 anos, nesse infarto, impacta, impacta muito, e faz a gente rever a nossa vida, que a gente tem que aproveitar cada momento, como se fosse o último, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e, através disso, deixa uma mensagem para toda a família aí, de conforto, que Deus conforte os corações deles, que desse é um momento muito difícil. E foi de muita tristeza mesmo, assim, da minha pessoa, pessoalmente, foi muito complicado ler essa notícia. Beleza, pessoal, obrigado ao Pedro, obrigado ao Luiz pela paciência, por estarem aqui com a gente, e até a próxima. Valeu, gente, bom dia.